Olha a corujona aí, ó. Tô bem pertinho dela. Tô a menos de 30 centímetros. Ela é bonita, hein? Ó. Se eu quisesse pegar ela, eu pegava, ó. A bichona. E é sem zoom, hein? Agora eu vou dar o zoom aqui pra vocês verem, ó. Olha a cara dela aí, ó. Como ela é linda. Ó. Olha o olhão dela. Eu dando zoom. Vou dar mais um zoom aqui pra me ver. Agora sim. Ó. Linda, hein? Olha as garras dela aí. Tirar o zoom aqui. Tô pertinho dela. É coruja. O Eden, pé na estrada. Só admirando aqui a corujinha. Olha aí, ó. Viu? Tô pertinho dela, mas não vou mexer com ela, não. Ela é muito bonita. O Eden, pé na estrada. 10 de agosto de 2020. É nóis. O olhão dela. Vamos dar um zoom aqui no olhão dela. Olha o biquinho dela. Até mais. Tá, é muito pertinho dela. Se eu quisesse pegar ela hoje, eu pegava. Mas ela é muito linda. É pra ficar assustando ela. Salve, salve, coruja.